A partir de agora, através do estúdio Gino Mix, programa Linha Aberta, apresentação Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde! Está no ar mais uma edição do nosso Linha Aberta e a gente se diverte, né? A gente se diverte, é bom. Bom, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. Hoje é uma imagem congelada da Praça da Matriz, tá? Está começando a esfriar uma imagem da Praça da Matriz, paradinha, paradinha. Mais tarde, Zé. Hoje é mais tarde, né? Hoje nós congelamos a imagem. Deixa eu pegar o boa tarde aqui do plenarinho, não. Deixa o primeiro espuleta, Júnior. Vai entrar o gemidão qualquer hora, hein? Olha lá, já apareceu aqui, ó, o nosso convidado. Mostra o nosso convidado. Fecha no nosso convidado. Boa tarde, pastor Ivo Nildo Vieira, que eu conheço há 52 anos, a minha idade. Boa tarde, pastor. Tudo bem, pastor? Boa tarde, Vander Luiz. Boa tarde a todos aqui, nossos amigos aí que aqui estão. Você conhece esses cidadãos aí, essa dupla Zé? Olha, o Zé. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Olha que legal. Já virou poético. Os dois, Zé? Pois é. Pois é. Estava falando com o Zé Fernando aqui que em 59 nós mudamos ali para a Rua Pedro Vaz, né? Vocês moravam ali na Tiradentes, não é? Vamos abrir o microfone. Eu morava desde 56 na Tiradentes. Nós, é mais velho que eu, né? E o Zé Balaio aí também, é um amigo nosso. De longa data. De longa data também, né? Nossa, pô. Quando a gente fala aqui do Ivanildo Vieira, né? E a família ali tem uma curiosidade. O seu pai, o Ivo, né? E a sua mãe também com a letra I, né? Como é que chamava a sua mãe? Isis Pedrão Vieira. Então, veja bem. O pai com I, Ivo, e a mãe, Isis, com I. E aí, botou o nome dos filhos tudo com I, né? É tudo com I ou tem alguém fora? Não, tudo com I. Aí era... Dá para... Se consegue escalar todos, irmão? Consigo. São quantos? Não vou esquecer. Nove? Nove? Quem é o mais velho? É a Ivo Nildes. Ivo Nildes. Ivo Nildes Vieira, Ivaldo Roberto Vieira, Ivan Vieira, Ivo Augusto Vieira, Ivanil Vieira, Ivo Nildo Vieira, Ivo Nilson Vieira, Ivone de Carlos Vieira, Ivandro Joaquim Gregório Vieira. Nove. Então, desse último que você falou, Ivandro, estudou comigo, o Deco. Deco, Deco, Deco. Você falou, o sargento Ivo é Ivo Nilson. É Ivo Nilson Vieira. O que estudou com o meu irmão, apelido de Tirso. 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 É, foi comandante da guarda municipal aqui de São Roque. Tenente hoje, né? Tenente. É, tenente. Mas é que ele ficou marcado como sargento, né? É, porque ele saiu da campanha na época, né? Cabo Ivo. Cabo Ivo, sargento, tenente. Aposentou como tenente. Tenente. Trabalhou no corpo de bombeiros também, lá do aeroporto, em Campinas. E tem mais algum com apelido? Ou é tudo, o sol só tem o... Não, mas eu acho que a maioria é com apelido, né? Porque antigamente a gente... Mas você sempre foi Ivo Nilton, né? Não, Luja. Luja? Luja. É Luja, né? Luja. Não foi você que apelidou ele de Luja, né? Não, não. Você apelidou tudo. Você apelidou Polita, você apelidou Cláudio Alegretti de Bixirica. Acho que a gente nunca tinha tudo ali. Pode ter sido. Pode ter sido. Pode. Eles eram os mais velhos e judiavam da gente, né? Não é verdade? Eu também, o mais velho, o seu irmão mais velho e... Ivaldo, o mais velho. O mais velho de todos é Ivaldo, o professor de Geografia, né? Isso, é meu colega e nós trabalhamos junto na CBA. Bem lá, meu primeiro emprego ele já era... É, ele começou, depois o Ivan, aí o Ivan entrou na CBA, depois ele foi pra Marinha com 18 anos, foi pra base fluvial de Ladário, o Ivan, depois entrou eu na CBA em 74 e fiquei até 88 e o Ivanil também trabalhou ali. É, ele trabalhava no xerifado, trabalhava na contabilidade, ele se encontrava muito. Porque é uma família muito conhecida, né? Eu pedi por Espoletinha tirar o retorno, agora eu pedi pra colocar um pouquinho. É, a gente tá ficando velho, né, cara? Tira o retorno, põe o retorno, aí tá joia, Espoletinha. Então, mas é uma família muito conhecida. O seu pai, ele se aposentou na Sorocabana, mas ficou muito conhecido trabalhando na feira. E infelizmente ele teve um acidente na Sorocabana, ele perdeu um dos braços, né? Mas, mesmo com apenas um braço, que ele trabalhava, hein? Montava a barraca na feira, nunca parou. E aí ele vendia muito brinquedo, aí aquelas violinhas de madeira, de madeira, arrebentava a corda. Ele trocava a corda ali. E como é que chama aquele brinquedo que eu nunca conheço? Bíblia o quê? Porra, ele era campeão mundial naquele negócio, cara. Ele encaçapava todas. Ele não errava, né, cara? Além de snook, né? Porque snooka, ele, lá nos bares lá, o pessoal fala, tinha dó dele, tinha só um braço, né? E ele errava, meu pai era esperto. E ele fingia que era ruim, que era ruim, e aí acabavam apostando. E depois ele pegava todo mundo. Pô, mas ele era impressionante, cara. E o seu pai trabalhou muitos anos na feira livre também, né? É, a feira, na realidade, Vanderlei, foi exatamente decorrência do acidente. Porque eu tinha seis anos de idade quando ele sofreu o acidente. E umas coisas assim, é interessante essa história. Ele era chefe de trem, estava fazendo manobra na Barra Funda. E aí, fazendo manobra e tal. E ele acho que foi ver o... Tinha muito boeiro e ele caiu e segurou com a mão esquerda. E o maquinista, o Ivo, acho que já subiu. E pegou e passou. E a roda do trem passou por cima. Nossa, com aquele piso. Pegaram ele, levaram, aí perdeu só as pontas dos dedos. Foi para o servidor público. E lá fizeram o enxerto aqui da perna. E cruzaram que começou a apodrecer. Aí tiveram que cortar. E aí, por conta disso, aposentou por invalidez. Aí, para sobreviver e sustentar nove, né? Tinha que... Aí virou ferante. E eu lembro, e na festa de agosto, eu cheguei a ajudá-lo na barraca. Era o começo, assim, na Avenida Tiradentes. Tinha ali uma primeira barraca. Perto do Quim, ali? Não, mas eu lembro do começo da Tiradentes. Em 75, 76, tinha a barraca ali do Torrone. Aí tinha a barraca dele, a barraca do Moacir Doceiro. Ali no começo, eu cheguei a ajudar o seu pai ali, vendendo nas festas de agosto. E esses brinquedos, né? Violinha. Era um monte, ele vendia um monte de coisa. E eu tinha uma coisa assim. Meu pai era interessante. Apesar das dificuldades. Porque quando a gente é pobre, né? Passa dificuldades. É interessante porque a pessoa que tem tal uma necessidade ajuda a outro que está precisando também, né? E meu pai tinha uma coisa assim. Ele sempre via, às vezes, uma criança que queria aquele brinquedo. Porque meu pai, ele ia lá em São Paulo, na 25, lá e tal, e comprava. Né? Pandeirinho. Trazia, trazia novidades. E era a novidade, que era o único que vendia brinquedo na época lá. E aí as crianças gostavam de ir lá. E às vezes, quando a mãe não podia, podia comprar, ele dava. Olha, então é assim. Que coração bom, né? E antes da gente entrar até nessa parte política aqui, porque o Ivanildo tá ligado nessa parte política aí, por que que fala o Chebreu? Porque, ô, Chebreu, Ivo, Chebreu. Foi você, Zé Fernando, que habilitou de Chebreu? Foi seu pai? Foi seu pai, então? O Chebreu é um vizinho, né? O Chebreu, por que que é? Porque tem o Carlitos, lá do Amendoim, que são parentes. É meu tio. Seu tio, irmão do Ivo. Então, como é que surgiu essa história de Chebreu, que o pessoal fala? Quando fala, ah, o Ivanildo vai no programa, ah, o filho do Chebreu? Então, eu exatamente não sei por que é Chebreu. Mas eu posso dizer que o filho do Chebreu não é do Carlitos. O Carlitos não é Chebreu. E o Carlitos não fazia menduin. É o Coquinho, né? É, não. É o Coquinho? Não, nem Coquinho. Ele, o meu pai fazia, ensinou meu tio fazer o menduin e tal, e ele vendia quando vinha embora da Sorocabana, lá do Júlio Presto pra cá. No trem. E o Carlitos vinha vendendo o trem. Mas foi meu pai que ensinou ele a fazer tal, e depois o Carlitos... Então, era o menduin, ele tinha uma cobertura de... A festa tá aberta. Tá aberta? Então tá bom. Então, perdão. Ele tinha uma cobertura de chocolate, ele ficava delicioso. Nossa, maravilhoso. E a turma falava que aquilo era o Chebreu. Ele vinha no... Ah, tá. Eu não sabia disso. Numa embalagem assim, compridinha. É, era delicioso. A turma falava que era o Chebreu. Não, eu diria, não era. É, porque a sua prima continua vendendo. Até hoje. O Chebreu? É, ali no começo ali da... Ah, onde é o lugar que o... É, na Sotero de Sousa ali. Que o Carlitos ficava. Eu mesmo comprei a semana retrasada lá. É, e Amélia. Muito bom. Amélia. É, muito bom. Não, ele foi até no programa da Ana Bahia Braga. Aliás, eu vou abusar de vocês por litinha. Põe aí, Ana Maria Braga, Carlitos... Como é o nome dele? É Vieira, né? É. Põe aí. Carlitos de São Roque. É Carlitos. Vai aparecer aí que ele foi homenageado e ganhou um troféu, um prêmio destaque. Sim. E, aliás... E a receita original era do seu pai. Do meu pai. Na realidade, meu pai que começou. É. Tinha tacho de cobre, né? É. Eu acho que o Fernando de Dias, tá lembrando? Porque a gente faz... Meu pai fazia muitas festas lá também. Sim, sim. Lá na Rua Pedro Lovai, né? Fazia as festas, tudo. E a embalagem era comprida. É. Eu me lembro isso daí da... É uma saudade disso aí, Carlitos. Não dá saudade, dá fome. Dá fome. Dá água na boca. Você vê que tem um amendoim japonês aí na recepção aqui da Giromix? Não chega aos pés do Chebreu. Não. Tá, mas você não vai falar isso do amendoim que o presidente trouxe pra gente. Primeiro que já tá meio muxo. Não, agora traz a caixa de amendoim aqui. Já tá meio muxo. Não, que ele vai ter que comer agora. Tá meio muxo, hein? Pô, que maneiro. Mas você... Por isso que você não tá ganhando eleição, cara? Mas não tem ninguém. Pra falar de uma coisa que é... Viu? Por isso que ele não... Mas é verdade. Não chega nem em pé. Viu? Por isso que ele não ganhou eleição. Pra falar bem de um, ele desvalorizou. Vamos... Com a embalagem e tudo. Com a embalagem e tudo. Agora... Ah, não. Mas você não tava. Então tava solto lá. Você deixou. Ah, agora viu. Agora quero ver. Agora você vai comer esse pacote de amendoim aí agora. Não, esse aqui é de marca, meu. E oque lá. O dele é feito artesanal. Que é muito bom esse oque também. No caixa. É. É. Tá bom? Vai comer agora o programa inteiro aqui. Agora deu no que a gente gosta, hein? Amendoim no processo que a gente se diverte. Não, mas esse do saquinho tá fresquinho. Agora o outro que tava na recepção é de ontem. Por isso que eu falei que tava meio muxinho. Não dava crocante? Ah, mas vamos falar. Não tava crocante, não. Pô, Ivanildo, legal receber você aqui. Obrigado. E a gente vai falar um pouco de política aqui. Porque na eleição de 2016, você foi candidato a vice-prefeito do doutor Nader Lamas. Você pretendia ser candidato a prefeito. Por que que naquela ocasião, em 2016, de repente você foi candidato a vice e não levou sua candidatura a prefeito adiante, Ivanildo? Bom, André, na verdade, eu vou até explicar o porquê que eu entrei na política partidária, que é o importante, que foi até um compromisso com o presidente estadual. Nós tínhamos, assim, estávamos vivendo algumas situações preocupantes com relação à educação, com relação às crianças, à família, que a gente sabe. E isso tava nos incomodando, porque era uma política pública e a gente não tinha acesso. E por conta disso, já logo naquele período de 2015, houve a questão do plano municipal de educação. E nós estávamos lá, civilizativa, pra trabalhar o negócio de uma marcha pra Jesus e tal. E lá nós ouvimos um clamor da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e da Vida, da vida e da família, pedindo pra que a sociedade se mobilizasse pra poder defender essa questão do plano. Falei, mas o que que tá acontecendo? É uma coisa que a gente tá alheio, né? A gente deixa pros políticos e tal. Aí, quando nós descobrimos, tinha situações assim que iria prejudicar realmente o formato que estava. Aí, o que nós fizemos? Nós resolvemos entrar, resolvemos entrar, participar dessa questão do plano municipal de educação. E aí, a minha preocupação foi que faltava alguém, ou no meio da vereança, ou no meio do executivo, que tivesse o olhar mais apurado com relação àquela causa que nós tínhamos assumido. A gente já vinha com tempo. E aí, o que que eu fiz? Falei, mas como é que eu posso? Políticas públicas, eu sempre participei. Sempre me envolvi. Aliás, a partidária também, mas foi de uma outra situação. Mas agora, era uma situação que envolvia as crianças. Então, falei, poxa vida, eu preciso participar do processo político. Porque aí, eu preciso ser, colaborar, né? Olhando para essa questão da criança. E aí, eu fui atrás do partido. Aí, quando eu estive lá no PRTB, e o presidente estadual falou, pastor, muito bom, tá ok e tal. O presidente estadual, o que? Porque o presidente nacional é o Levin Fidelix. Fidelix, Fidelix. O homem do... Ah, só colocar. Olha a foto lá. Esse é o seu tio. É esse, é o doce. Olha lá. Doce de Coco do seu Carlito. Que ganhou um prêmio da Ana Maria Braga. Ah, e se você permitir, eu queria contar algo que ele fez. Então, vamos até só voltar, porque é interessante isso daí. Deixa eu só fazer. Eu fiquei sabendo antes que ele ganhou o prêmio. Mas eu não contei para ninguém. Eu sou um túmulo. Porque é o seguinte. O locutor da Ana Maria Braga, trabalhava na Rede Globo. Não sei se ele trabalha ainda lá. O meu amigo Davi Roque. O Davi Roque, uma voz linda, grava chamadas na Rede Globo e trabalhava comigo na Jovem Pan. Ele chegou para mim e falou assim, ô, Wander Luiz, aquela voz bonita, né? Falei, diga, Davi. Eu gravei lá um... O São Roquense vai ser premiado. Um cara da sua terra. É? Por quê? Não, porque a Ana Maria Braga tem um prêmio e tem que gravar a locução com o ganhador. E eu gravei o texto lá do ganhador. É o homem do Coquinho. Então, segura aí, mas o homem ganhou. Aí eu falei, tá bom. Aí eu segurei, né? Não segurou nada. Segurei! Aí, não, claro que não ia falar para o seu Carlitos, né? Mas aí, segunda... Ele falou só para o resto de São Roque. Não, não podia falar porque aí ia complicar. Mas essa eu segurei. Essa eu segurei. Aí, poxa, aí o seu Carlitos foi... Fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz dele ganhar. Então, conta uma do seu Carlitos aí. Põe uma fotinho dele aí. Se me permite, eu sei que ele ia falar disso, mas eu acho que é interessante. Porque são coisas típicas, assim. Põe a foto do homem aí, do Carlitos aí. Interessante. E se você conseguir aproximar a foto dele com a esposa dele, é a tia Lourdes. O que é interessante... Fala. Eu não sei o porquê, acho que em 1900, quando o Roque Busquetta era vivo, eu não sei se aconteceu. Eu não lembro qual foi o fator que fez com que o meu tio fizesse uma espécie de testamento. É interessante isso, porque só podia partir dele. Ele fez uma espécie de testamento por escrito que eu acho que ele achava que ia morrer. Eu acho que ele deve ter tido alguma situação complicada que ele achou que não ia passar aí. em 90, época em 90. E aí ele fez uma espécie de testamento que ele gostaria que, no velório dele... Como seria o velório dele? O velório era no... Campará. Campará. E ele queria que no velório dele tivesse lá o Chorinho, né? O Chorinho não é choro, viu gente? É música. Que tivesse o Chorinho e que o Roque Bosquete, veja só, que fosse contratado o Roque Bosquete com som... O carro de som. Na cidade toda, dizendo... Ou de falecer... Não, e que o carro de som... Essa história, quando eu fui fazer a certidão de óbito do meu pai, meu pai faleceu 1º de junho de 2014. 2015. 2015. Vai fazer agora exatamente 4 anos. E eu fui com o seu irmão, o Carlão, pra quem não sabe, o Carlão do Cartório, se viu, é seu primo. É o primo. E aí, quando eu tava fazendo... Filho do Carlos. É, é o filho do Carlos. Aí ele falou, poxa, você perdeu seu pai, eu passei por isso, perdi meu pai também. E ele falou, deixa eu mostrar uma coisa pra você. E ele mostrou essa carta do seu tio, dizendo o que ele queria. Porque o velório era no Campará. Então ele queria que no velório tivesse música e depois saísse o enterro e o carro de som do Roque Busquete tava tocando música. Só que aí nesse período, graças a Deus, Deus deu vários anos pra ele, né? Então aí mudou o velório. Então ficou lá já do lado do cemitério, já não precisou do carro de som. Mas teve música no velório. Não, teve carro de som. Saiu dando a notícia. Saiu. Mas não teve na frente do caixão, né? Que ele queria que saísse do caixão. Não, porque o velório foi lá. Mas o que foi? Ele pegou o filho do Roque Busquete, tem a mesma voz, que ele gravou e saiu anunciando na cidade. Hoje faleceu. Carlito, tal, tal. Quer dizer, cumpriu o desejo. Então assim, ele sempre foi um gozador, né? Um brincalhão. Eu acho que essa era a forma dele. A forma do Carlitos, do seu pai também. Sempre um cara animal. Você é brincalhão, o Ivo é brincalhão, o Teco é brincalhão. O Job é seu tio? Meu tio. Poxa, há quantos anos eu conheço o Job, né? O Job é uma figura. Barroca, Barroca. Barroca. Barroca que eu conheci, assim, eu era menino, eu vim ele descendo a Tiradentes, uma cadeira de rodas, e era normal naquela época, o deficiente físico na cadeira de rodas, ter um cobertor por cima. É, um cobertor. Ele tinha um cobertor. Gozado, né? Ela tinha isso daí, né? A gente não vê mais deficiente físico com cobertor. Não. Mas era normal a cadeira de rodas. Normalmente, a perna atrofiava, tá? Não ficava uma imagem, então eles cobriam, né? Era normal. Então, eu lembro, mesmo dia de calor, Barroca descendo da cadeira de rodas, vendendo bilhete. É, bilhete, bilhete. E aí eu falava, poxa, esse senhor Barroca... Mas eu não imaginava. A gente viu, era menino, eu via e falava, poxa, né? Aí, fui conhecendo um pouquinho da história, das pessoas da cidade, e mostraram fotos do Barroca jogando futebol. Pois é, isso que eu ia falar. Ele foi um grande jogador de futebol da região, e aí me falaram que ele tirava areia do rio. Do rio. Do rio, antes do jogo. É, local muito úmido, e isso acabou comprometendo, né? E ele acabou ficando... Ficou na cadeira de rodas, né? É, não, então. Daí foi fazer operação e erraram, né? E cortaram. Cortaram. Aí, enfim, aí o que aconteceu? Não, você vê essas pessoas... Barroca, Jobão, seu pai... E ele sempre com o sorriso. É uma geração pra cima. O interessante era o sorriso, Vandero. Assim, só pra encerrar isso aí, pra você ver. Era um sorriso. Aí, a gente via o meu tio sempre sorrindo, porque a gente ia lá, levava ele lá no... Lá em Mailás, que pegava a perua, levava e vendia lá naquele ponto onde tem o bar do... A padaria lá, do Germano. Do Germano. Então, levava lá e tal. E aí, quando... Então, a gente sempre vê meu tio sorrindo. Então, quando eu ia colocar a noite, quando eu ia, a tardezinha, quando eu chegava lá na cama, você precisava ver como ele gritava. Eu falei, tio, mas eu não entendo por que o senhor nunca gritava. Eu falei, eu tenho que segurar. Mesmo durante o dia, você via ele sorrindo, mas a coisa já estava ruim. Então, ele não... Ele ria, e aquela dor que ele teria que sentir durante o dia, ele só extravasava à noite, quando ele chegava. Você vê, ele estava ali atendendo o público. Esse é igual era o seu pai lá na feira. Mas voltando aqui na política. Aí, o Livi Fidelis, você chegou a falar com o Livi Fidelis? Não, eu conversava com o Livi Fidelis. Não, mas antes de conversar com o Livi Fidelis, aí o João, o senhor João, que é o presidente estadual do PRTB, falou para o senhor, olha, só tem uma situação. Nós só liberamos o partido se tiver candidatura a prefeito ou a vice, senão não tem. Eu achei, falei, puxa vida, não era o propósito. Não era o propósito. Aí, a gente falou, puxa vida, porque, na realidade, assim, por mais que a gente tivesse atuação em políticas públicas, não tem uma infraestrutura, não tem nada. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? Aí, eu fui e falei, bom, já que está, vamos, né? E aí, nós começamos, como uma pré-candidatura a prefeito, fizemos várias, como se fosse nesse período aqui, Wanderlei. Eu sempre fui meio antecipado com as coisas. Eu fui falar com todos, todos que foram candidatos anteriormente, eu fui falar com todos. Mas, assim, eu tinha uma dificuldade, isso falo, caralho, não tenho vergonha de falar, porque o político, ele sempre estava acostumado a jogar no finalzinho, decidir no finalzinho do segundo tempo. E, talvez, por eu não ser político, porque eu não sou político, eu estou, né? E eu sempre tinha uma maneira diferente de reagir. Falei, bom, vamos falar com antecedência, mas isso parecia que não servia. Então, eu fui carregando aquela candidatura de candidatura a prefeito, tal, tal, aí até que o doutor Nadir, ele chegou e foi um dos que fez a proposta, tal, e eu achava que ele, com tantas candidaturas, ele foi candidato várias vezes, né? Falei, mas, então, e, assim, eu não tinha experiência nenhuma, verdade, não havia uma experiência. Falei, então, eu precisava que alguém que ficasse à frente com a experiência. Então, eu fico com o vício, não viria problema nenhum, na parte do evangelho. E eu falei, vamos, nos ajuda na prestação de contas, tal, tal. Bom, a minha surpresa é que, quando chegou lá, na frente, não era nada daquilo que nós imaginávamos, a palavra que foi dada não foi cumprida e praticamente nos abandonou. Então, aí ficou, aí ficamos, não tivemos nenhum... Não, foram... Nem condição, não tivemos... O Nadir Lamas teve apenas 143 votos na candidatura a prefeito. E ele teve problema de saúde também no fim, né? No dia da eleição, acho que até que ele estava internado. Então, mas, na realidade, nós não participamos da eleição, porque nós contávamos com algo, um acordo, deve ter acordo. Para mim, a cor, palavra é palavra, né? E, durante o decorrer, nunca acontecia. Não tinha essa... Não tinha o Santinho, o que a gente esperava, não tinha nada, né? Tudo... Aí, ficou difícil. Aí, chegou, chegou uma hora... Pô, eu quero julgar no finalzinho do segundo tempo. Falamos, não, aí não dava. Aí, não tínhamos nada. Não tínhamos material, aí não fizemos campanha. Na verdade, não fizemos campanha. E, agora, fica à vontade para participar, você é balaio, né? Dessa vez, você será candidato a prefeito, está muito cedo, ou você já é pré-candidato a prefeito? Então, Wanderlei, assim, como sempre, a gente vem trabalhando na área de políticas públicas, independente de partidos, a gente sempre trabalhou. E, quando houve a conclusão da Estação Tratamento de Esgoto, que eu gosto de... Eu fico feliz de falar que eu sou pai dessa Estação Tratamento de Esgoto, com muito orgulho, né? O Maurício Tavares e eu. Assim, não foi nenhum prefeito, não foi nenhum vereador, eu posso falar. Eu sei que muitos lutaram, fizeram, mas, para fazer acontecer, realmente, tive eu que agir. Então, depois disso, eu falei, a gente precisa começar a se envolver, né? Precisa... Porque não é só políticas públicas, precisa ter um envolvimento partidário. Você não consegue, as pessoas não valorizam. Enfim, aí continuei fazendo o trabalho das crianças e tal, e aí, recentemente, né? Aí surgiu essa questão, você está cotado, que bom, então, eu estou aparecendo sem interesse. Então, realmente, mas, lógico que eu desejo estar candidato a prefeito, né? Candidato a prefeito. Não temos um vice ainda, não está definido. Mas, provavelmente, provavelmente, será alguém de São João Novo. Opa, mas, peraí, vice de São João Novo, adoro o pessoal de São João Novo, Quintino teve um vice de São João Novo, Antônio Carlos Boia, ele morreu. O Nuno, durante o governo. O Sanches tinha o Wagner Nunes, que era de São João Novo, o Sanches foi morto durante o governo. Aí, o EFANU queria colocar vice do Cláudio Góes, a... a Márcia Nunes. Aí, falaram, ô, ele é de São João Novo. Aí, falaram assim, não, eu já fui ver. É Volta Grande, mas que pertence a São João. Então, você quer correr esse risco? É uma brincadeira que você tem, mas vai, 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 mantém? Eu mantenho, sim. Não há problema nenhum. Vai ser o nosso amigo pastor, né? Pode ser. Como é que chama o pastor? Pastor Silvio. Pastor Silvio, bom. Pode ser. Até porque, a gente tem que entender assim, é lógico, que também tem uma visão estratégica. porque, quer queira que é não São João Novo, o Colégio Literal é grande, né? E, quer queira que é não São João Novo, os vereadores, a gente vê lá que se esforçam, batalham, mas ele sempre é esquecido. A gente vê que o São João Novo, de certa forma, é esquecido. Não sei por quê. Eu fico meio preocupado, né? Então, sempre é meio que deixar de lado. E São João Novo é um Colégio Literal forte, grande. Então, é... Pastor Silvio, pode ser o nosso pré-candidato? A vice. A vice-prefeita. Olha aí, já estão diglinhando, né? Tem chapa. Tem chapa pronta. Tem chapa, hein? Vamos ver se essa chapa esquenta aí. Diga, Zé Fernando. Não, é... Vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Mas, antes disso, fazer um pequenino comentário. Pena que a Márcia não foi a vice, porque ela foi uma excelente diretora de educação, talvez uma das melhores que nós tivemos. Sim, perfeito. A Márcia foi bem. Excelente, né? E trabalhou com governos diferentes. Ela trabalhou com o Wagner Nunes, trabalhou com o Zito, trabalhou com o Wagner. Ela não foi a educação, ela foi no bem-estar social. Ela voltou agora. Ela voltou agora. Como competente. É uma pena ela não ter sido a vice. Ô, Márcia, gostaria que você vai se bater um papo com a gente para o seu trabalho. Vai ser um prazer ter ela aqui. Agora, uma pergunta. Qual o partido? PRTB. Mesmo... Eles não cumpriram com você a... Não, não foi eles que cumpriram. Ah, não foi na coligação. A coligação com o Nader Lamas. Ah, o Nader era do PPL. Foi a coligação que não cumpriu a... Aquilo que nós tínhamos acordado não foi cumprido. Não foi cumprido. E eu, eu assim, eu não sou um político, eu estou político. Então, para mim, palavra é palavra. É claro. Então, o partido do Livre Fidelis, o PRTB, conseguiu passar lá na cláusula, lá na barreira, lá, Zé Fernandes? Eu não me recordo o desempenho, mas creio que não, viu? Creio que não. Ele só tem o... Bom, eu acho que não. O único que está eleito... Mas eu não tenho certeza, é ruim afirmar sem ter certeza, mas eu creio que não. Que vai ter que se juntar com outro partido, porque vários partidos estão passando por isso. Sim, sim, sim. É porque não tem, não foi eleito deputado estadual, aqui, nem federal, né? Não tem, não tem deputado federal, nem estadual. Esse é um problema seríssimo. E eu vi que tem alguns prefeitos, né? Eu vi que... Mas, mas uma coisa que a gente pode levar em conta, temos que levar em conta que o vice-presidente da República, Mourão é PRTB. Ah, o Mourão é do partido do Mourão? É do PRTB. E o Mourão é um bom cabo eleitoral? O general é um bom cabo eleitoral. Não, peraí, tá? Foi bom. trocadilha. Foi bom, tá bem? E o general, ele é um bom general eleitoral? Ele já foi promovido, não é mais cabo, pelo menos cabo ele não é mais. É, eu entendo assim, que no momento certo, eu creio que o PRTB vai ter que buscar, acho que não somente o PRTB, né? Não somente o PRTB, porque se for... Eu tô vendo aqui que o PRTB não alcançou, viu, Zé? Não. É, tô vendo aqui que não alcançou. Eu não tinha certeza, mas eu achava que não mesmo, mas você já tá consultando aí, então... Não, mas então até o Mourão vai ter que mudar de partido? Mourão, entendeu? É. O que é? Nada, nada. Melhor, melhor não. Sem conversa paralela, Conta e para a classe. Melhor deixar a conversa paralela. Então, mas o Mourão, então vai ter que mudar de partido? Por quê? Não, não é coligado a um que tem. O problema da cláusula de barreira é o recurso do fundo partidário, uma série de coisas. Mas pode manter o partido? Pode. Ah, tá. Você pode abrir uma coligação, fazer depois você vai... Você não vai ter sozinho os recursos. Depois ela vai acabar deixando... Mas não vai ter tempo de rádio. Não, aí vai, então, aí você vai ficar... É o primeiro desempenho para terem acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV nas eleições. E deputados também, né, federais? Você não consegue montar uma bancada, uma bancada tem um mínimo de deputados para você formar uma bancada. Então... Mais para frente vai ter problema. Não, mais para frente. Para ter acesso ao benefício, as siglas também deverão ter elegido pelo menos 15 deputados. Não, mas vai aumentar na medida das eleições futuras. Você vai aumentando... Era 1,5% dos votos, agora 3% dos votos válidos até 2030. Vai aumentando. Mas por enquanto... Aí vai inviabilizar. Quem não atinge vai ficar... PRTB. Sem voz. PRTB. Sem vez. Até porque o PRTB também... Eu falo aí direita, esquerda, tal, mas na realidade... É direita ou esquerda? É direita, né? Com certeza, né? PRTB é direita. E esse é o seu pensamento? É um pensamento que você gosta? Eu sou um pouquinho conservador. Eu acho que assim... Até por causa, assim... Questão da família, patriotismo. Até porque da época... Você viu aqui o jornal que eu trouxe para vocês aqui? Trouxe. Nessa época... Nós éramos ensinados a amar a pátria, respeitar a pátria, cantar o índio nacional, reverência ao pai, reverência à mãe, amar a família. Isso... E por ser pastor, eu não tenho como desvincular, né? Dentro da palavra de Deus. Então, seria assim... Meio que incoerente estar num partido que não coaduna com o pensamento... Hoje você é Bolsonaro. Ah, Bolsonaro. Bolsonaro, com certeza. E está gostando desse começo de governo? Estou gostando. Inclusive, é um assunto polêmico. Essa questão do porte e posse de armas. Olha, eu... Parece ser... Eu vou... Olhando como pastor... Então, vou falar assim... Vou dar duas visões. Olhando como pastor... Nós podemos falar assim... Puxa vida, né? Vamos... Só que a Bíblia é sagrada, né? Então, só que a Bíblia é sagrada, né? Então, só que a Bíblia é sagrada, tal. Tenho o exército, já tenho a polícia, tal. Mas, Wanderlei Luiz, eu vou olhar como pesquisador. Sou um cientista. Eu tenho pós-graduação em Direito Mental. Tenho doutorando em Direito pela Argentina. Preciso terminar meu doutorado. Então, eu vou falar como cientista. Então, dentro do estudo lá, a Lomas e Zamora, nós tínhamos estudos internacionais. Então, nós temos que entender sobre essa questão da nova ordem mundial. Eu vou olhar para uma perspectiva que poucos pensam. Mas eu até entendo. É polêmico, mas eu entendo a posição dele. Preste bem atenção. Se você olhar, o mundo todo foi meio que desarmado. Parece que todo mundo desarmado. Parece que é uma coisa meio que universal. Desarma aqui, desarma aí. Tudo bem. Só os Estados Unidos lá que ainda tem... Mas, assim, e desarma... E não é só ele. E desarma ali, vai desarmando polícia também. Porque a gente tem que olhar o contexto geral. O cidadão desarma. Se desarma a polícia, não tinha armamento suficiente. O bandido tinha todo armamento suficiente. Mas, o que eu entendo da visão do Bolsonaro, ele não me disse. Mas, eu vou falar com um analista científico. A verdade é o seguinte. A esquerda, a esquerda, para controlar o poder, se não tem uma reação, a polícia está quebrada, ninguém tem arma, domina facilmente. Então, eu estou entendendo isso mais como uma visão, estratégia e defesa para o futuro ataque ou... que possa vir à esquerda. Com certeza. Revolução. Veja lá, Venezuela. Será, Zé Balai? Você que é um observador das coisas políticas, você acha que temos esse risco? Então, vamos... Acho que não, mas tudo bem, respeito à posição dele. Mas não tem. Não hoje, né? Mas vai estar... A questão é muito difícil, é uma situação difícil. Agora, eu fico muito preocupado que às vezes a gente fica nervoso às vezes no trânsito, né? Por mais que eu brinque e tal, às vezes passa um cara no trânsito aí e os caras fazem uma barbeiragem. De vez em quando a gente também pode estar meio distraído, desinquirida. Xinga, grita. É, tem ele que às vezes xinga a gente e tal, né? E às vezes a gente acaba xingando também. E às vezes no momento de raiva, se alguém vem tirar uma satisfação e tal, naqueles cinco, dez segundos de raiva, se você está armado, cara, eu tenho muito medo disso, cara. Mas é isso, veja bem, é uma que você está falando. Existem milhares de situações como essa. É só você fazer uma comparação com... Eu não sou do PT. Nunca militei no PT. Tive ligações. O meu pai fez uma composição com o PT. Mas eu não sou petista. Mas se você verificar nos governos do PT se houve algum problema na área militar. Com a área militar. Se o Exército, se a Marinha, se a Aeronáutica, se as Forças Armadas foram boicotadas durante o governo de esquerda, vamos dizer assim, entendeu? Então você não vê... Não há sucateamento. Pelo contrário, existem movimentos aí de reconhecimento, inclusive, desse período de governo de esquerda. Não, estou falando mais da polícia militar, Zé. Não, mas a polícia já são os governos estaduais, né? Então... Não, mas a polícia militar. Então, você falou que é só... É, nós estamos falando das Forças Armadas, perigo de invasão, eu não sei. Não, olha... É uma coisa que achar que um disco voador vai atacar a terra aí, se a gente não tomar cuidado, fazer isso. Não, mas realmente havia uma situação... Nós tínhamos ali uma situação de invasão pela Amazônia. Bom, enfim, existia uma situação, mas que... Você, como político, como estudioso, observando a sociedade, você defende por esse lado. Agora, você, como evangélico. Aí, como que os evangélicos observam essa questão da posse e do porte de arma? É, eu particularmente não teria uma arma, né? Eu particularmente não. Mas eu entendo e os evangélicos também não concordam. Inclusive, um dos grandes problemas que o Bolsonaro está tendo hoje lá em Brasília... É com a própria bancada que eles falam, a bancada da Bíblia, né? A bancada da Bíblia, exatamente. Então, eu estou sendo coerente com a situação. Fala Bíblia e boi. É o PBB. Não, um dos problemas que o Bolsonaro... A bancada da evangélica está tendo lá, eles não estão concordando com essa questão da liberação. É, o decreto já foi mexido. Já mexeu. Já mexeu. Estavam liberando um presio aí. O que foi feito e tal, ele está passando por cima da coisa. É uma coisa que... A tendência acaba, sabe? Tem que ser resolvida. Até o voto do INSS, sei lá como é, da... Da Previdência? Até o voto da Previdência, isso aí vai acabar. Pode ter certeza que eles vão derrubar isso aí. Então, a bancada evangélica não concorda. Também não concorda. E você fica, vamos dizer, numa encruzilhada aí, né? Não, não, mas eu não tenho problema de conflito. Porque eu tenho assim, eu tenho uma visão, sou pastor e tal, mas eu tenho que ter uma visão científica também. Ciência é uma análise internacional. Eu, a nova ordem mundial, essa questão toda aí, a gente tem um prévio conhecimento de todas essas questões. Então, é um debate mais profundo, mas eu entendo que ele deva ter... Uma, porque também foi proposta de campanha dele, a gente tem que entender. Foi proposta de campanha, ele tinha que cumprir. E outra, por essa questão. Essa é uma opinião minha, de análise científica. Eu não concordo, mas eu creio que essa foi uma visão que ele fez, mas para proteger, talvez para proteger a pátria. Estamos conversando aqui com o pastor Ivonildo Vieira, que é do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Tem pretensões de ser candidato a prefeito de São Roque, já está se lançando como pré-candidato. E a gente vai ouvir aí, que já tem vários, hein, Zé? Tem uns 10 aí, Zé? 12, parece. 12? Tem 12. O Marquinho Chula já veio aqui e falou que é pré-candidato. A gente sente que o Guto Issa tem essa pretensão. O Vanderlei, o Vanderlei da Qualicé. O Vanderlei, vamos trazer o Vanderlei aqui para bater um papo com a gente também. O Bombeiro lá com... O Montebello, do MDB. O Rios, o Rios também. O Ricardo Rios. O Ricardo Rios vai? É, não sei. Tem intenção também. Botei um papo com o Ricardinho aí. E a Lenícia também, parece. É, a Lenícia é esposa do Daniel. Quer dizer, o Efanel deu uma entrevista aqui para a gente, falou que ele está na casa dele e a família não quer. Ele tem também aquela questão para resolver lá da conta. Mas quando ele vai para a rua, ele se sente candidatíssimo. Também tem essa questão. Se o Cláudio vai, Marquinho Arruda falou que já pensou nisso também. Quer dizer, tem muita coisa para acontecer. Agora, veja bem. Você sendo um pastor evangélico, e aqui em São Roque é uma cidade católica, mas já mudou muito isso, né? Vamos dizer, antes eu, quando eu era menor, aí imaginava que, vamos dizer, 80% da população católica. Vamos pegar uns 30, 40 anos. Hoje já está bem equilibrado isso, né? É 35,5, segundo o IBGE, né? 35,5, 3 por 5% é evangélico. Evangélico. E aí vamos imaginar o seguinte, nós temos aí 65% de católicos, mas também tem muito católico não praticante, né? Quando se pega os evangélicos, os 35, 40%, vão lá, eles comparecem nos cultos. Agora, a gente percebe que no catolicismo, né? Tem muita gente que é, mas não vai, né? Vai no casamento, vai no batizado. Então, a gente percebe que cresceu muito, né? Os evangélicos cresceram muito aqui, né? Você vê, pelo grande número de igrejas, né? Templos, eu não sei qual é a denominação correta. Você não sabe que é templo? Associação missionária, é um templo. É um templo. Aliás, você tem um nome cumprido, hein? É cumprido. Eu tenho que olhar, Associação Missionária dos Amigos e Servos do Senhor Jesus. Fonte de Água Viva. Fonte de Água Viva, Ministério Sabuó. Eu já fui lá na sua igreja, lá com o desembargador, o Roque. Roque Besquita. Roque Besquita, tomei um café da manhã, delicioso lá. Muito bom, obrigado, hein? Quando tiver café da manhã, vamos lá. Lá no Sabuó, cara. É, foi. Lá no pé do Morro do Sabuó. E você acha que tem... Eu queria só, sobre essa questão, católico evangélico, eu acho que é... Isso que eu ia perguntar, tem, vamos dizer, se encontra uma resistência de um católico votar em você? Não, sabe por quê, Manoel? Assim, eu vou falar assim que... Aliás, eu sou um cidadão são raquense, né? Nós temos assim... Somos uma grande família aqui, independente de crença, né? Podemos ter adorar de formas diferentes a Deus, né? Mais igrejas diferentes, mas saiu dali, nós somos da cidade de São Roque. Vou até dar um exemplo aqui. Um exemplo aqui, recente. Nós, em sequência à defesa da criança, nós procuramos o procurador, o doutor Guilherme Shelby, fizemos a lei Infância Sem Pornografia, para poder proteger a criança. Essa é a preocupação, hoje, em Máxima é criança. E aí, houve um trabalho em conjunto, Padre Daniel, Padre Daniel, Padre Daniel, a Jussara, eu ia lá, eu ia lá no... lá no... na igreja católica, falei, Padre, vamos conversar, porque havia uma grande preocupação... Daquela questão do de gênero, também quando esteve na Câmara, a discussão, porque o governo federal não chegou no acerto e jogou para as prefeituras decidirem se na escola ia... é a hora que ia fazer a matrícula, como é que ia ser o gênero, masculino, feminino, uso de banheiro, veio para vocês aqui, veio para a cidade. As igrejas, evangélicos e católicos conversaram sobre isso. É isso que é interessante, isso foi que houve um movimento, se permitia até... Eu creio que foi o seguinte, quando nós estivemos lá, eu já contei aqui sobre estarmos lá, sobre resolver a marcha para Jesus lá, e ouvimos aquilo lá, e lá tinha um padre, acho que o padre José Ricardo, ele tinha acabado de dar uma aula, né, e falar sobre a questão de gênero, sem citar Deus, eu achei bacana, muito inteligente o padre, e depois, quando nós viemos aqui para... voltamos para São Roque, falamos, vamos abraçar essa causa, e quando nós fomos abraçar essa causa, isso é interessante, quando envolve família, a gente não olha... Aliás, a gente não olha a diferença, eu estou aqui conversando, eu não pergunto qual é a sua religião, a gente está falando como amigos, cidade, e ali nós fomos usar, pedimos o uso da tribuna para poder orientar os vereadores o que era isso, para eles entenderem, até para poder aprovar ou não a questão do plano de educação, e lá o advogado, do júri do acampo, falou, pastor, eu acho que não precisa, porque já tem um padre escrito aqui, que veio de Osasco, eu falei, que interessante, veio de Osasco, e ali, ele ia usar a tribuna, eu falei, então, abre o mão, abre o mão da tribuna, e eu pego, vou, e ali, aí, a comunidade católica, pastor, porque a gente acaba sendo uma espécie de relações públicas dos evangélicos e tal, eu falei, pastor, pastor, precisamos nos reunir, o padre vai estar lá, precisa estar na câmara, então, houve uma luta em favor das crianças, pontual, e ali começamos a nos envolver, então, não é questão de ter voto do católico, não, eu acho que a questão é assim, os valores que nós defendemos e queremos continuar, independe de religião, são valores éticos, morais, em princípio, corrupção, não é para ter, as coisas tem que ser bem transparentes, as coisas tem que ter, e a família, precisava ser resgatada, e algumas leis foram feitas, então, e continuamos, por exemplo, Ibiúna, não tem nada a ver com São Roque, chegamos lá, que é padre Daniel também, o padre Daniel, nós, precisa ver que, pessoa excelente, padre Daniel, nós temos um projeto de lei aqui, para ser levado para o prefeito, para a câmara, apresentamos ali, tomamos café, coffee break, na paróquia, sabe, então, essas coisas assim, e dali, marcamos uma audiência com o prefeito, e fomos junto com o prefeito, enfim, eu creio assim, Ivan, que não é uma questão de, católico, evangélico, não é só uma questão de, o trabalho que é feito, independe, de religião seja, e agora São Roque, é uma cidade conservadora, né, você que, já militou no lado esquerdo, ali, você mesmo comentava, quando você saiu do PMDB, e foi para o PCB, Partido Comunista Brasileiro, teve uma, uma cobrança ali, é claro, claro, depois a votação cai, você se manifesta, você fala o lado que você está, né, então, é, é claro que você não, não é unanimidade, né, então, cai, que você, eu participava de um movimento, que era o Partido Movimento Democrático Brasileiro, que aglutinava forças, para combater a ditadura, então, na medida em que esse processo avançou, e houve a, a, a redemocratização do país, o, o, cada um escolheu um lado, eu acabei escolhendo o lado que eu militava, até clandestinamente, então, você paga por isso, você tem, você é, você vai procurar os seus, né, no caso, mas, tem que tomar uma posição, que nem eu, tomou a posição, ele é pastor, não dá para ficar o cara ali, que não fala nem a religião, né, porque o cara, porque na hora de pedir voto, isso daí, como o Ivo Nildo falou, às vezes você não fica perguntando, você vai ver as atitudes, mas a gente sabe que, que os candidatos a prefeito, foram, vão, um candidato a prefeito, ele sendo católico, ele também vai, em outras religiões, não vai? Sim, vai lá, e se apresenta, entendeu? Tem isso também, né, Zé? É, por exemplo, uma questão, com todo respeito ao Ivo Nildo, que é uma pessoa que eu gosto, de amizade, prezo, e tal, por exemplo, o partido que eu, que eu militei, era o Partido Comunista, mas, você pode falar, pô, é o partido onde militam os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, quer dizer, não é, eu conheço muitos socialistas, comunistas, que professam, que acreditam, ou que são agnósticos e tal, mas não fazem aquela, aquela coisa que no passado isso ocorreu, que é o ateísmo militante, que você tinha que pôr na escola, que é a questão dos estudos científicos, da biologia, etc, e tal, a evolução, enfim, mas eu já acho que as coisas evoluíram de tal forma que você consegue dialogar hoje com diversas crenças, o tal do ecumenismo, que o Papa Francisco prega tanto, que pelo lado dos católicos e outras religiões também, vão por esse lado, de um trabalho em conjunto, respeitando valores éticos, morais, para que você chegue em uma sociedade justa, Justa, verdade. Diga, Zé Fernando, o império é a justiça social, não é? Na verdade, a aceitação é grande hoje, inclusive aqueles que não acreditam, hoje são melhores aceitos, antigamente você tinha um determinado preconceito muito grande, se você falasse numa roda, e não acredite em Deus, você era expulso dessa roda, hoje em dia já é um pouquinho mais respeitado essa parte também, então, inclusive algumas associações, algumas que não aceitavam, que não acreditassem, hoje em dia eles passam a aceitar até membros, tudo que não acreditam. Você que está junto com a comunidade evangélica, a comunidade evangélica em algum momento se sente assim um pouco de lado, deixada de lado pela administração, pela cidade, ou a comunidade evangélica está contente com a maneira que ela participa dos eventos na cidade? Bom, eu posso falar, sempre fui ativo aqui na questão da comunidade evangélica, alguns projetos de leis que eu levei para os vereadores, inclusive o primeiro projeto de lei que ele fez foi o saudoso Hésio, nosso amigo, Hésio Marque, Hésio Marque, ele assinou para nós a semana evangélica, foi eu que levei para ele, nós começamos a sentir a necessidade de ser o reconhecimento e o respeito do trabalho dos evangélicos, por quê? Porque até então os evangélicos sempre atuaram em questões sociais e nunca pediu nada ao poder público, sempre ficou assim, a comunidade se reunia, vamos lá fazer e tal, e tira a pessoa da rua, porque ainda é assim, vai lá o cara está drogado, ele vai lá e tira, tem pessoas assim que recolhem em casa, recolhem em casa, tratam, não, ninguém faz isso, mas então a comunidade evangélica ainda tem essa maneira de agir, então quando ela age isso em relação à sociedade, ele está fazendo um papel que obrigatoriamente seria do poder público, e nunca pediu um centavo do poder público para fazer isso, isso a gente coloca como se fosse uma obrigação de servir a Cristo, serviu ao próximo, mas em alguns momentos, ao longo de alguns anos, percebeu-se que foi certo assim, uma espécie de desprezo, sabe, pelo executivo, principalmente pelo executivo, e isso incomodava, sabe, eu digo assim, principalmente por mim, porque eu sempre fui atuando, então, cidadão são roquense, né, atuava em políticas públicas, e aí você ia bater na porta, às vezes para bater algo que era direito, e talvez por ser pastor, porta fechada, sabe, tem umas coisas, mas peraí, só porque eu sou pastor, e isso me incomodava, pior, porque eu nascido e criado cidade, quer dizer, não era nem respeitado, eu estou falando por mim, não era nem respeitado o fato de eu ser nascido aqui, não era nem a figura do Ivo Nildo, não era nem a figura do pastor, e aí você falou, peraí, havia uma espécie de rejeição de desprezo, opa, peraí, como é que nós passamos a ser aceito? Como nós passamos a interar com a sociedade? Então, as leis, falou, então, hoje reconhece, hoje tem o dia do pastor, o dia do missionário, tem o dia do pastor, o dia do missionário, tem várias leis, onde a comunidade evangélica, ela sai das quatro paredes, e começa a participar, precisava disso? Não, né, para haver um certo respeito, ninguém queria dinheiro, ninguém quer dinheiro, mas queriam assim, o respeito, às vezes, por exemplo, a parte social, às vezes batendo a porta, precisamos de tal coisa, assim, só para ajudar não, se vire, enquanto que às vezes outros, não estou aqui dizendo A ou B, e lá batia prontamente aberto, ah, mas você já tem uma estrutura, não é assim, então, essa atitude, eu estou falando eu, atitude, sempre me incomodou, por isso, não, peraí, então, é necessário fazer parte do meio político partidário, para você ser respeitado, então, por isso, eu, eu, eu resolvi participar, dos 15 vereadores hoje na Câmara, temos evangélicos? Acho que sim, né, eu não saberia dizer, viu, se são todos católicos, cada um tem sua religião, mas pelo menos, ah, não, o Jean, Cabo Jean, isso eu ia falar, Cabo Jean, o vereador Jean, ele é evangélico, evangélico, o Brasil, Brasil para Cristo, da sogra dele, já a Marta, há muitos anos, agora os outros, eu realmente não sei, acho que a maioria é católico ainda, ali na Câmara de São Roque, alguém tem uma colocação, posso tocar bala aqui, mais algum assunto aqui, bom, você está trazendo aqui para mim, você é um cara que sempre participou das coisas da cidade, e eu lembro de você, eu era pequenininho, 74, 73, e eu fui acompanhar uma peça de teatro, que o meu irmão, Valdemir, participou, é uma peça que falava sobre drogas, e foi no Colégio São José, você montou um grupo de teatro, nos anos 70, tinha nome aquele grupo ou não? É grupo teatral Guze, Ganso, por que que era o Ganso? É porque na realidade, lembra do, onde tinha o Carlos Gomes ali, no pé? O bar do Bé? Não, o bar do Bé não, a banda Carlos Gomes, que está lá, que o Bé foi presidente há muito tempo, é que o bar do Bé lá na outra porta, nossa, passou um menino de bicicleta ali, coisa, alguma coisa que você vai dizer, afemaria, e daí? Então, e ali, nós fazíamos teatro ali, e começamos, no antigo Colégio São José, daquele tempo do Joaquim Carlaçara, tinha o Ivaldo, o Tony, enfim, os mais velhos, não sei se você lembra? Lembro, lembro, claro. Tinha aquelas peças de teatro, que tinha o antigo TLC, que nós fazíamos parte da igreja, e havia aqueles eventos, Dona Masília, havia homenagem, e ali nós começamos a participar, com os mais velhos, ali, começamos a desenvolver ali, com os mais velhos, as peças de teatro, lá eu fiz, o Bêbado, não sei se você lembra, lembra, eu fiz o teatro, não lembro o que ele bebeu naquele dia, vou tomar só mais, não trago, eu me embriago, só mais, eu sei, eu lembro que eu fui assistir isso daí, e uma piadinha me marcou, me marcou, eu lembro que tinha assim, a pesta, e no meio, assim, como chamam, uns esquetes, entrava, tinha vários, tinha uns intervalinhos, entrava assim, e aí entrava um menininho chorando, o menininho chorava, da bolinha, da bolinha, guardei isso daí, tinha uns sete, oito anos de idade, e o menino chorava, mas o que você está chorando, o menino? O menino chorava, o cara pergunta, por que você está chorando? Perdi minha bolinha, aí o menino, mas meu filho, perdeu a bolinha, não gosta tanto, o cara imaginando, jogar futebol, poxa, mas como é que foi, perdi minha bolinha, aí o cara fica lá meia hora, tentando conselar o menino, o menino fala assim, ah, é câmera em mim, espoletinha, perdi minha bolinha, pô menino, mas o que a gente vai fazer? Não tem problema, eu faço outra, e tiro uma meleca do nariz, era a bolinha, pô, eu lembro disso daí, cara, quem que, o famoso tatu, famoso tatu, eu faço outra bolinha, você lembra disso daí? Lembro, porque nós fazíamos isso aí, na verdade, que lembrança, que memória, que memória, que memória, pressionante, a verdade é, pressionante, elefante perde o filho, na verdade, você imagina que você ia ter polado essa pecinha, você falou assim, vamos fazer isso daí, e 40 anos depois, um cara ia falar, eu tava lá e vi, é, na verdade, é interessante, que na época, fazendo sobre as drogas, você vê como que era o, aí vestia umas luzes piscando assim, e a molecada, lembrando que naquele tempo, não tinha o, não sei se era, já tinha o estroboscópio, né, mas já um pouquinho antes, não existia a luz que, hoje que você tem o controle de proteção, eu não sei se você sabe, era uma luz enorme, forte, assim, eu não sei se era 500 watts, com água, com sal grosso, e aí era com, com, com fiozinho de cobre, do que Zé? E aí, o pastor Paulo, que foi carteiro? É carteiro, ele fazia a quarta da minha peça, agora ele é, ele é oficial de justiça, oficial de justiça, estudou comigo, Paulão? É, Paulo do que é o nome dele? Paulo Sérgio Eugênio, o Zé conhece também, estou comigo no Manilani, o Paulo é um amigo, então, o que acontecia é que, eles precisavam arrecadar recursos para a formatura, e era do, do Bernardino, eles estudavam o Bernardino, inclusive depois, a minha esposa, conheci ela ali, e eles precisavam arrecadar recursos, e eu sempre, fazia teatro, desenvia o teatro, para poder ajudar, assim, e era maravilhoso, porque, e aí, nós fomos falar que a diretor, ainda estava ensaiando já, a peça sobre droga, estava ensaindo a peça sobre droga, e aí a diretora, chamou a gente, e ia falar, eu não quero, que fale sobre droga aqui, porque vocês vão induzir eles a, a usar drogas, aí tivemos que mudar, e fazer enquetes, e depois, mais para frente, eu fiz a peça sobre droga, né, do viciado, mas, no primeiro momento, aqueles que eram alunos, do Bernardino, não podiam fazer, porque eram alunos do Bernardino, você vê como é que, é, você tem que, falar de uma campanha contra droga, sem citar droga, é, até difícil, complicado, complicado, é, mas tem que ser criativo, hein, enfim, e assim foi, que a gente fez, desenvolvemos a inquieta, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, você trouxe um jornal, para mim aqui, e você está me dando de presente, poxa, isso aqui, é uma alegria, viu, eu estou aí, né, jornal, é uma edição de São Roque, do jornal Cruzeiro do Sul, eu lembro que saiu isso daí, em 75, esse aqui, é o edição número 2, ae, espoletinha, garoto, você viu, ó, e aí, é, saiu uma reportagem, primeiro tem essa matéria lá, da, da Câmara Municipal, é o donaldo Lopes, ali na, é, esse de chapeuzinho, é o donaldo Lopes, e você separou, o Jair fez umas fotos do jornal, mostra as fotos que a gente tem aí, então, por exemplo, essa foto aí, é, de uma homenagem, uma sessão da Câmara Municipal de São Roque, quem está presidindo a sessão ali, fala, Zé Balaia, quem é, Tico Eusébio? Tico Eusébio, Armando Eusébio, né, e ao lado dele, está o, Pérez, João Pérez Gásquez Filho, João Pérez Gásquez Filho, e sabe quem é o vereador de branco ali? Na tribuna da Câmara, está o Moacir Vitório, Moacir Vitório, e aí, então, falando, olha, que legal, você trouxe para mim, esse jornal, né, e aí, a Câmara Municipal de São Roque, reuniu-se no último dia 15, aí já trocou a página, falando da Semana da Pátria, Semana da Pátria, mas só, volta naquela da Câmara lá, eles tiveram presentes, vereadores, a Mauri de Lima, olha quem era o vereador lá, Benedito Ataliba de Castro, Edito Castro, Efaneu Nolasco Godinho, Erval de Oliveira, Eurico César, seu tio, né? Eurico César. Eurico César do Santos, João Machado, Joãozinho Machado, é, foi, 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 pouco tempo, vereador, ele assumiu, ele assumiu, não foi no lugar de alguém? Então, ele era suplente, assumiu, eu acho que pode ter sido do Edson Santos Nunes, lá de São João, que faleceu, né, o Edson Santos, do Taquete, do Taquete, que é o nome da praça, mas isso daí é uma suposição, só conferir com a, João Pérez Gásquez Filho, Júlio Arantes de Freitas, foi o último mandato do Júlio, que até 77, até eleição de 76, Moacir Vitório, Orlando Silva de Castro, Silvestre, é, Silvestre, e estava ausente os vereadores Adalto, da Rosa Faria e Moisés de Andrade, mesmo estando ausente da sessão, na legenda colocaram que estava Armando José, ele estava ausente, mas colocaram, é, mas ele saiu na foto, para compor a mesa, olha os convidados, doutor Orlando Bastos, era juiz de direito da nossa cidade, doutor Ulisses Botura Simões, promotor público, a vez recebeu uma carta do doutor Ulisses Botura, porque eu falei na rádio de Cacófato, né, então, é, o cachorro e sua dona, né, arame de ser cagado, né, de ser cargado, né, e ele mandou uma carta para mim, lá na Rádio Universal, comentando sobre Cacófato, doutor Ulisses Botura Simões, Jarbas de Moraes era o prefeito, sabe quem era o delegado de polícia? Haroldo Segamar, Segamachi, Segamachi, é que está separado errado aqui, Marco Antônio Collo, Collo, que era presidente da loja maçônica Labor, Francisco Boccato, representando o pároco Peter Fennett, Padre Pedro, o Chiquinho Boccato, né, que era o delegado de ensino, Francisco Angelini, representando o senhor Heitor Boccato, Francisco Angelini, representando o Heitor Boccato, Cozado, eu não entendi essa... Jornal, não, é Francisco Angelini, a vírgula, burro, representante do senhor Heitor Boccato, Elcio Boccato, Fúvio Biasi também foi, Lívio Taliasac, que seu avô estava lá também, professor Vladimir Dardelli, representando o Instituto Horácio Manilani, Orfeu, aqui está Ormeu Alves da Costa, Orfeu, é Orfeu, pastor da igreja metodista, mas não é o... Porque Orfeu é o Peçota, que nunca foi metodista, muito da igreja católica. É Orfeu, não era Orfeu mesmo, tem razão. Eu acho que é Ormeu mesmo, não era Orfeu, da metodista ali no jardim, né? Então não era Orfeu não. O cara não ia errar todos os nomes também. Júlio de Luca, Moacir Nagib do Santos e Jorge Bernardo, representantes do Rotary Club. Até estava Álvaro Rufino, foi bem legal, olha quanta gente participava, a gente começa a ver aqui o povo que estava lá, mas roda outras fotos, aqui eu quero ver a foto do Ivanildo, a gente fica... Olha lá, essa aí é uma foto da sessão, roda aí para a gente chegar na foto do Ivanildo, roda aí. Com gala, São Roque comemorará os 7 de setembro, roda mais... Envolveu todas as autoridades, você vê que interessante, né? É, roda mais aí, vamos ver outra foto aí. Quero ver, olha lá, olha Ivanildo aí, esse é o cabelo dele, você estava com esse cabelo capacete aí, dá para fechar nele, esse boletinho? Cabelo capacete. Quem que está do lado ali, Ivanildo? Do lado. Isso é o Michel, Michel Roque Fernandes. É o Michel, é verdade. Michel, olha lá, olha Ivanildo, você em 1975, São Roque verá em breve história de Luther King, um jovem idealista, olha como que foi apresentado o Ivanildo Vieira, um jovem idealista, estudante, então vamos mudar a embocadura, um jovem idealista, estudante, resolveu um dia escrever uma peça, dessa sua ideia nasceu, Martin Luther King, Redentor Branco, uma história que gira em torno do líder negro, Luther King, no período de 60, 68, às voltas com o problema racial norte-americano. Ivanildo Vieira, o jovem idealista, fez a história com os personagens em sentido inverso, isto é, Martin Luther King, um líder negro, será representado por um personagem branco, ao passo que os brancos da história serão representados por negro. A finalidade da inversão será mostrar como os brancos sentirão na pele o problema que os negros sentiram durante muito tempo nos Estados Unidos. Olha a ideia, você teve essa ideia de fazer essa peça? Na realidade, aquilo que vocês falaram aqui recentemente com relação a não falar, como é que você vai falar contra a droga se você não falar da droga. Então, aí houve uma situação que nós não tínhamos muitos atores negros. Eu só tinha um. aí eu tive que inverter, tive que haver a criatividade, eu inverti os papéis. Aí eu usei essa justificativa. Boa, né? Boa. E foi sucesso a peça aí, não? Foi sucesso? Foi. Apresentamos em vários lugares, assim, e era interessante, Ivanili, porque a maioria, a maioria que participava conosco, eles vinham, e eu não... Se lembra alguns nomes, assim? Ah, tenho, por exemplo. Eu dou... Não só da peça, como participou conosco no teatro. Roquinho, fotógrafo. Roquinho, fotógrafo. Roque, Gabriel, né? Roque, Gabriel. O Cláudio, né? O Claudinho, o quê? Marx. Então, se estava o Roquinho, estava o Claudinho. Porque os caras não se largam. É a corda e a caçamba. Tinha... Tinha a Maria Olália, é... Tinha a Rose... Você não lembra o sobrenome da Rose? É... Ela trabalhou no supermercado São Roque e hoje está morando na Paraíba. É... Eu não sei o sobrenome. É... Quem mais participava lá? Bom, o meu irmão participou. Ou qual deles? O Ivanil. O Ivanil participou. Ivanil participou. É... Peças com o Deco também. É, o Decão. Que era uma menininha, fazia o papel infantil. Não, na verdade, ficamos muitos anos, porque sabe o que era gostoso, Vanilí? E os jovens queriam participar com a gente. Então, não havia problema de droga, não havia problema de respeito. Íamos para Lumino ali no cinema. Sabe? Então, assim, era bacana, porque você... os jovens tinham algo que podia ser feito e eles saíam da cidade com a autorização dos pais, tudo, mas era bacana. Sabe? Então, não... E ali tinha alguns valores que eram passados, porque você acabava vivendo um personagem que não... que não era o caso deles. Ele tinha que interpretar personagens. E acabava, porque na hora do ensaio, você obriga a pessoa a sentir, a viver como se fosse o próprio personagem. E isso acabou, de uma certa forma, colocando freio até bem, em futuro, qualquer situação de... Legal, fazer um grupo de teatro é legal, né, Zé? Você fez parte do grupo de teatro, Zé Fernando? Eu fiz uma vez na escola. Na escola. Você não fez a árvore, né? Não, teatro... Porque tem cara que já fez a árvore, né? Você fez a árvore. Teatro, eu sempre gostei muito de assistir. É, né? Eu gostava... Você foi assistir essa peça... Participar... Essa dos gregos, você falou que os caras ficavam tudo pelados, aí você falou uma semana dessa peça. Não, eu... Foi um comentário só, mas... Mas depois você foi assistir o Arito Oleda? Eu falei, essa semana eu fui assistir o grego, não se foi ver o Arito Oleda. É que você ficou com os gregos na cabeça. Não, não, não. Por exemplo, eu li essa peça quando eu era moleque. E eu tenho até hoje... Como te chamar essa peça do grego? Ah, meu Deus do céu. Agora... Não, deixa os gregos pra lá. Deixa os gregos pra lá. É. Mas eu já lembro já. E foi interessante por isso. Eu tenho esse texto até hoje em casa lá. Teatro, eu sempre gostei muito de assistir e ler. Eu leio, tenho bastante. Eu tenho uns 10 livros de teatro lá. Se não tiver mais, de textos de teatro. E alguns com uns 3, 4 textos no próprio livro, que era muito comum isso. Antigamente, hoje em dia, quase não tem. Você tinha muito pouco acesso a teatro. Na época, alguns eram feitos na parte impressa. Mas eu sempre gostei mesmo de... Se eu tivesse que trabalhar em alguma coisa, seria em cinema. Cinema. Eu gostava muito de cinema. Você trabalha lá e fez alguma peça de teatro? Eu trabalhei. Opa, modesta parte. Em escola, né? Mas também na igreja. Nós ensaiamos uma peça... Aquela de Cristo? Que acabou sendo censurada. Ah, não. Tem uma que o Tiririca foi Cristo. O Oscar Verzola participou. O Oscarzinho que está acompanhando a gente aqui também. Nós estivemos lá numa época em que eu estava vendo já uma... Prenderam um militante da Igreja Católica, o Cajá. Depois foi feita uma vigília. E nós estávamos ensaiando... O Cajá não era de São Roque? Não, não, não. Era do Nordeste. E a igreja participou de uma vigília e tal, pela liberdade dele. E nós estávamos ensaiando. Eu me lembro muito bem. Nós estávamos ensaiando uma peça. O Donizete, irmãozinha, fazia... Donizete, faleceu, Donizete. Ele tinha um defeito físico, né? Pela nascença. Mas ele acabou se colocando para fazer como se fosse um acidente de trabalho. Como se ele tivesse perdido a mão num acidente de trabalho. Que era vizinho do meu tio Carlito lá. Ele morava atrás da sua casa, né? E ele fazia um personagem, eu fazia junto com ele. Uma pessoa que nós esquecemos aqui. O diretor está falando isso, o Carlinhos. Exato, o Carlinhos. Carlinhos do Leta. Falava um letra para ele. Agora ele já... É, o Carlinhos do Leta. Ele lidava muito com o teatro. E jogava muito pingue-pongue, cara. Era lá na casa do Machadinho, do Bidi. Como jogava o Carlinhos. Na Ferodo. É, o Carlinhos do Leta jogava muito. E o Geraldo, que também... O Oscarzinho está lembrando dessa peça que eu estou falando aí. Ele está falando aqui que o diretor era o Carlinhos do Leta. O Oscar também participava junto. Eu tenho uma foto que está o Oscarzinho com um terninho vermelho. Eu tenho essa foto. Gilberto participou da prova. E o Cristo era tiririca. Para fechar, nós acabamos não apresentando a peça, porque houve uma comunicação. O Roque Martinho cuidava ali da juventude, da CUP, que falava comunidade unida por um ideal. Tem um jornal, meu irmão, e ilustrou vários jornais. E o movimento estava muito visado por essa questão da vigília para a libertação do Cajá. E o Roque recebeu um comunicado pedindo para que não tivesse nenhuma manifestação. Era o Rossi ainda? Não, era o Dom Paulo. Porque se fosse o Rossi... Não, o Rossi já não estava mais no Brasil. A filha do Erfeu. É como a gente tinha falado da entrevista do Frei Beto, que falou que ele foi lá e aí os freis dominicanos falaram que tinham sido agredidos. Ele falou, não, eles caíram da escada. Aí o Frei Beto falou, os oito caíram da escada. Isso está no batismo de sangue e está no filme batismo de sangue. Aí custou o cargo, né? Veio o Paulo VI. Mas aí nós acabamos por orientação recebida de cima. O Roque Martinho chegou e falou, não vai encenar a peça, porque vai dar uma conotação de provocação, etc. Então nós só ficamos nos ensaios, né? Que coisa, né? O Rossi está lembrando isso aí, que legal. Para você que é mais jovem, meu amigo, olha aí. A gente tem que ouvir isso daí, porque se vê, a gente vive um tempo hoje de muita liberdade. Que o cara tem Facebook, tem Facebook, tem rede social, tem tudo aí. Mas sabe que tem um cara que pode meter o dedo lá e cortar ou tirar do ar, né? Então, e tem países que não têm as redes sociais. Então essa liberdade que a gente tem hoje aí, ela não foi fácil de ser conquistada. Foi difícil, foi difícil. Entendeu? Você vê, teatro que fazia, sabe? Ela foi tirada depois, entendeu? Teatro, sabe? Então para a gente entender um pouquinho, não estou falando de partido A, partido B. Só para você entender um pouco, que a gente já teve muitas dificuldades aí para se expressar. E só para resgatar também, na sequência, o Ivo Nildo teve uma passagem na Juventude do PMDB, né? Eu até falei que tenho fotos desse período. Acho que foi 80 ou 82? Foi 80 aí. Foi antes de o Mário Luiz ser prefeito, foi nas atividades da Juventude. O Carlos Sábia também fazia parte. No Colégio São José. No Colégio São José. Eu tenho fotos de você atuando. Vou te arrumar, sim, com o maior prazer. É que o produtor do programa, o apresentador, o diretor, ele avisa 10 minutos antes. É, ele avisa 2 minutos antes que o Ivo Nildo estaria aqui. Aí não dá para pegar o material no arquivo, né? Mas eu tenho fotos suas, né? Se eu não me engano, o Diniz. O Diniz. Diniz, uma menina também que está na foto. Eu não me lembro o nome dela. Você vai se recordar com certeza, porque vocês encenaram também sobre a questão do 1º de maio, dia do trabalho e tal. Foi ali no Colégio São José. Essa peça que você organizou, você dirigiu, você atuou. Eu lembro, eu lembro. Você já deu umas cacetadas aí, né, meu? Tem histórias aí, rapaz. Um dia eu quero que você volte aqui, para você contar que você foi para a Argentina. Chegou lá no meio da Guerra das Malvinas, né? Eu fui para ir para a guerra. Você vê? Câmera no cara aqui. O cara saiu do Brasil e falou, eu vou para a guerra na Argentina. Você foi lá, você queria para as Malvinas? Então. Jogar do lado da Argentina. Ou do lado da Inglaterra. O que você falou? Não, ele foi se alistar na Argentina. Não. Então é Malvinas, né? Não é Falklands, né? É Malvinas. Mas é interessante, porque assim, você está falando aqui de Facebook e tal, naquela época, a gente escutava as ondas médias. Ondas curtas. Ondas curtas. E em 80, nós estávamos começando a montar a fábrica Tati Balões e nós ajudamos um argentino, porque os argentinos tinham grana naquela época. E eles estavam vindo do Rio de Janeiro e tal, Raposo Tavares e tal, e quebrou ali perto a fábrica. Estava sendo construída ali onde era o pedágio. E nós ajudamos eles, tal, tal, tal. Enfim. Ele falou, quando você for para a Argentina, você vai para a minha casa. Tá bom. Então, tá bom. Isso foi em 1980. E aí, coincidentemente, naquele período, eu tinha brigado com a namorada, eu tinha acabado de me formar em técnico eletrônico e tinha uma situação... Técnico eletrônico é bom, né? Técnico eletrônico. Consertava a rádio? Ali na CBA, né? Eu tinha formado, tinha em CREA, tudo. E, coincidentemente, o Canadá, tinha algumas coisas que são vários fatores. O Canadá, ele estava povoando e ele precisava, estava chamando jovens... Até hoje o Canadá está chamando jovens. Então, você vê, eu estou falando na época de 80. Estava povoando e precisava de jovens que tivessem formações. E o único país que permitiu visto a embaixada era a embaixada da Argentina. Então, olha a coincidência. Então, tinha essa questão de ser meu amigo que tinha um lugar para ficar. Tinha a embaixada e o general, na época lá, estava chamando para os latino-americanos para ajudar na guerra. Era o Fidel? Era o Rafael Videla? Eu não lembro quem estava. Foi no fim. Aí ele pegou e falou, estava convidando e tal. Eu falei, vou para a Marvila, vou para a guerra. E eu fui lá. Eu fui lá. Eu fui ter essas três opções. Fiquei, morei ali na Argentina, em Buenos Aires. Trabalhei. Que bairro você morou lá na Argentina? Na divisa, na Grande Buenos Aires. Na Grande Buenos Aires. Tipo ali, tem Lanús, tem um monte de cidade. Eu esqueci o nome aqui, mas eu morei ali na divisa de Buenos Aires. E fiquei trabalhando, montando componentes eletrônicos. E, ao mesmo tempo, fui lá na embaixada e peguei o documento para me preencher. E falei, e agora? E a guerra? E aí, eu estava lá, tudo pronto para fazer. Vou para a guerra. Então, eu falei, bom. Aí veio aquela voz assim, volta. Alguma coisa me chamou. Aí eu voltei para o Brasil, pronto, enfim. Mas eu fui lá. É, gravação. Meu, para fechar, joga só as últimas fotinhos. Olha o Ico passando na praça lá, gente. Olha o Ico aí. Olha para cá. Olha o Ico. Olha o Ico. Vamos lá, Ico. Olha lá, ele vai passar na faixinha. Olha lá. Olha o Ico. Olha o Ico. Roda as últimas fotinhos para a gente fechar. Olha, isso daí é o que você trouxe do jornal. Donaldo Lopes com um chapéuzinho tipo coco, quase coco. Mas não é coco. Roda aí. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Olha, olha. Essa foto aí. Olha o Elcio Bocato, rapaz. A Jarbas de Moraes. Foi na Câmara. Então está ali Jarbas de Moraes. O presidente da Fundação Baldino do Amaral, Francisco Sócrates Oliveira Camargo, entrega o primeiro número do jornal Cruzeiro, edição de São Roque, para o prefeito Jarbas de Moraes. Olha aí. E o Elcio estava ali acompanhando. Está vendo? Roda. Olha o Jarbas. Quem que estava atrás? O Grand Vizir? O Grand Vizir. Volta a foto aí. Está o Elcio. Está o Elcio. O Pontes, né? O Pontes. Aquele de bigode. O de bigode. Pontes, Pontes. 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 Que anunciava. Fazia a narração da... É. Eu não sei. Roda outra foto aí. Nem o Elcio não está mencionado no rodapé aí, né, Nando? Tá, tá. O presidente está... Não, não menciona. É que a gente viu aqui. Aí o Jarbas de Moraes. Olha que legal, hein? Está tocando o sânio. Olha a propaganda da São Luís. Nossa, o Régio, olha que bonito aí. São Luís, onde você encontra tudo para a sua construção, inclusive economia. Roda mais aí. Olha essa foto aí, ó. É o Coquetel de lançamento. Esse primeiro que está aparecendo é Jorge Guilherme Sanger e Senhora. Nelson do... Ah, o Nelson do Carmo era o dono do... Vem cá. É, foi querido a deputada. Aí do lado, essa foto que está aparecendo à direita, você consegue fechar no superior aí, Espoletinha? Ó, Henrique Luiz Arnóbio, ex-prefeito de São Roque. Onde que estava Arnóbio aí? Bem no canto lá. Lá na ponta, lá. Lá na ponta, sem bigode? É difícil ver Arnóbio sem bigode, hein? Na época de prefeito, né? Doutor Otail Cassaroto, doutor Eider Castro da Nóbrega, doutor Orlando Bastos, juiz de direito de São Roque e doutor Luiz Roberto Aires, sem autoridade. Deixa eu ver essa de baixo, se tem algum conhecido aí. Marcelo Silva, Jean-Pierre Herman de Moraes Barros, Antônio Antunes de Almeida e Nelson do Carmo e Senhora. Deixa eu ver essa do lado aqui, ó. Ao centro, Rubens Badra e o prefeito Jarbas de Moraes, ladeado pelos representantes de jornais de Osasco e tal. Legal. Ó, tem uma foto aqui, uma posse da diretoria do Laios, embaixo, não sei se o Jair pegou, roda outra foto aí. Laios Clube comemorou o Dia dos Pais. Olha quem que era a diretoria do Laios, presidente, seu tio, Rubens Bocato. É, eu vi, eu vi aqui, não, não. É, presidente, é, primeiro vice-presidente Luiz Aparoli, e sabe o que eu vi aqui, Oscarzinho? Seu pai fazia parte, ó. Segundo secretário, Oscar Verzola. É, então. Olha que legal. É, que a gente fez algumas fotos. Essa foto não foi registrada. É, essa daí é o promotor público, o doutor Ulisses Botura, visitando lá a redação. Só tem essa. Só tem, roda as outras fotos aí. Deixa eu ver se tem mais alguma fotinho aí. Ah, esse daí, o Ivonil. Estou voltando, Ivonil. Olha, o NSS e o INPS. Instituto Nacional de Previdência Social. A gente falava que, infelizmente, não podemos socorrê-lo, lembra? Esse daí é o doutor Paulo Breda falando do... Essa aí, hein. Essa aí que é do Laios. Ah, pega essa foto do meio que está a bandeira do Brasil aí. Olha, você consegue fechar nessa, a maior, que está no meio aí, ó. Olha, ó, que está com a mão levantada ali, é o seu Rubens Bocato. Entendeu? Rubens Bocato, presidente do Laios Clube de São Roque, prefeito Jarbas de Moraes, que está comendo. O primeiro pode ser. Francisco Angelini Neto, Walter Neide Oliveira e Paulo César Mendonça Martins lá para o fundo. Pô, esse aqui é do objetivo, não é? Júlio de Luca. Júlio de Luca. É, ele está numa mesa ali. É, junto com o Egídio Sangale. Olha que só... Poxa, legal. Olha como que foi bem legal. Tem mais foto aí? Roda mais uma fotinho aí. Opa, essa daí o cara está lendo de ponta cabeça. Está lendo de ponta cabeça. É, essa aí é o Campeonato Municipal que foi organizado. Não, essa já bateu. É, essa daí já foi. Pode rodar mais. Ixi, Mairim. Olha, Mairim que constrói hospital, cara. Onde que está essa notícia aqui? Pera aí. Página 3? Pera aí. Consegue virar? Ela é espuleta. Volta para mim aqui que eu vou ler essa notícia. O Jair vai colocar e você vai passar para o Rafael daí. Pera aí. É que eu... Pera aí. Deixa eu virar aqui a página. Cadê a página 3? Pera aí. Pera aí. Deixa eu achar a página 3 aqui. Página 4. Então, a página 3 tem que estar aqui, pô. Olha lá. Mairim que constrói hospital. Olha só, cara. Olha aqui, ó. Mairim que do correspondente. Ahn! Olha a notícia. A beneficência hospitalar de Mairim que já deu início às obras do prédio do hospital de Mairim que, no terreno que esta recebeu por doação da Prefeitura, nos autos do loteamento Jardim Cruzeiro. O hospital que está sendo projetado para dar atendimento em âmbito regional, deverá ser um dos mais modernos do interior. E suas plantas, bem como a baquete do edifício, já se encontram expostas no saguão principal do Paço Municipal. Olha só, dando notícia que ia ser construído. Olha lá. A construção do moderno hospital representa para a Prefeitura de Mairim que um fabuloso investimento no campo da saúde, coisa que durante a vida toda da cidade praticamente não se falou. E, consequentemente, foi um assunto marginalizado pelas circunstâncias. Em consequência disso, até hoje os habitantes de Mairim que dependem da assistência hospitalar de cidades próximas, como Sorocaba, sem dúvida mais aparelhada, e São Roque. Porra, olha, e para você tinha que colaborar, ó. Para levar adiante o projeto do hospital, a Beneficência Hospitalar de Mairim que está convidando todos os seus cidadãos para conhecerem as vantagens de passar a pertencer ao quadro associativo da organização. Para tanto, o Escritório da Beneficência, que funciona anexo à Prefeitura, está fornecendo todos os informes necessários. Você vê? Que coisa, hein? Ela acabou se transformando no tal do PA, que hoje está dando aquele problema todo que o vereador apresentou aqui no programa. 75, cara. Tem mais alguma foto que faltou? E podemos fechar o caixão. Acabou. É isso aí. Pô, é bem legal, hein? Estava vendo aqui propaganda do Lojão Carambeí. Depósito de Madeira Santo Antônio, Souza e Panzarine. É, é muito legal, viu? Olha. E sabe o que vendia lá no Santo Antônio? Sanitários coloridos. Não fique usando uma privada branca. Compre um sanitário colorido, hã? 75, 75. Obrigado, ia falar Sargento Ivo aqui, rapaz. Obrigado, Pastor Ivanildo Vieira. Dá um abraço em toda a família, dá um abraço no Ivo Tirso, se encontrar no Decão, toda a família. No seu irmão, que o que faz o José de Anchieta é o Ivaldo. 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 Ele me... Continua fazendo? Continua. É, ele parou. Agora, ele está morando aqui e ele parou. Porque lá em São Paulo tinha um passeio, tinha um passeio lá no pátio. Você pegava no pátio do colégio, você ia de manhã, você chegava no pátio do colégio, o guia falava assim, aqui está o pátio do colégio, onde começou São Paulo. Daqui a pouco vinha um cara vestido de Anchieta, era o irmão dele, e fazia a apresentação. Aí o cara andava um pouquinho mais adiante e falava, aqui era o Palácio da Marquesa de Santos. Aí vinha uma mulher vestida igual a Marquesa de Santos. Aí depois ia lá em frente ao Teatro Municipal. Aqui Carlos Gomes, aí vinha um cara de Carlos Gomes. Pô, era muito legal. Era turismo receptivo. Isso é muito legal, o que deviam fazer em São Roque, ó. Eu sou o Fernão Paz de Barros, né, e se apresenta, entendeu? Barão, a hora que estivesse na praça, eu sou o Barão de Piratininga, Antônio Joaquim da Rosa. Mas a casa dele é de derrubar. É, mas põe ali, eu sou Antônio Joaquim da Rosa, minha tradição segue com o meu querido, Vanderlei Luiz Rosa, devia falar assim. Ô, mas o Vanderlei, essa... O Dr. Estevô na Brasital. O Dr. Estevô, o Henrico Delacqua na Brasital. Tô dando essa ideia pra você aí, viu? Mas já viu... Você quer saber o tema da Expo Foral desse ano? A Donirã Barbosa. Sabia? Eu sim, eu tô aqui, eu recebi hoje. Ah, então tá bom. Mas o Vanderlei, inclusive, nós até... Pra gente fechar, pra você dar um abraço pra gente. Foi bacana o papo e tal, eu acho que é bem... Acho que é por aí mesmo, né? Bem descontraído. Mas é, com relação ao turismo, essa é uma das ideias e propostas que temos, porque precisa ser restaurado realmente o turismo, né? Esses valores culturais, né? Essas coisas que é a cidade de São Paulo, que sempre teve tradição nisso, né? E ele é relegado ao último plano, né? Temos vários valores que são simples. O museu... Tem lá o Barão do Piratininga, né, Zé Balaio? Boa. Puxa vida, por que não faz o museu do Barão do Piratininga? Então tem coisa assim. Tem. Essa minha visão, não vou falar que é conservadora, família, resgatar os verdadeiros valores do município, né? Que tem interesse turístico de coisas que sempre foram... saíram de nossa terra. Tem muitos artistas, né? Muita gente boa. Muita gente boa. Então, precisa. O turismo não é só um determinado bairro, né? O turismo é toda cidade de São Paulo. Enfim. Tem espaço, tem espaço pra gente fazer outros roteiros no centro. Tem muita coisa bonita que a gente pode fazer. Obrigado, pastor Ivanildo. Volte outras vezes, hein? Eu quero agradecer, Zé Balaio, Hernandes, Jair Ribeiro. Jair Ribeiro. Obrigado pela... Hoje foi um bate-papo, foi maravilhoso. Acho que em outras oportunidades, também à disposição. Muito obrigado. Eu acho que esse bate-papo é necessário mostrar. Não é somente aquela coisa engessada, né? Eu acho que isso que é o bacana. Não é uma coisa engessada. Mostrando quem é, realmente o que é. Que realmente sempre esteve presente na história da cidade, né? Valeu, muito obrigado. Que Deus abençoe todos. E eu tava só vendo a programação do Cine São José em 75. Ô, Zé Fernando, se foi assistir-se aqui, ó. À noite, duas sessões. 18h30 e 20h30. A Ilha do Desejo. Produção Nacional com Davi Cardoso. Sim. Márcia Real. Fátima Antunes. Não perdiu um filme. Zaira Bueno. Sônia Márcia. Kazuaki Remi. Zaira Cavalcante. Pô, Zaira é um nome difícil pra caramba e tinha duas, hein? Duas. Lino Perasque e outros. Então acho que é Zaira que tá sem acento aqui. Filme extremamente erótico. Numa história de crimes, intrigas. Davi Cardoso, não. Sexos e paixões. Davi Cardoso, não. Mas existia muitos cineastas que usavam a poluição chanjada pra fazer crítica ao governo estabelecido. É, tava lá fazendo sexo e o cara falava, tá foda a coisa, hein? Não, não, não. Censura rigorosa até 18 anos. Para esta exibição, a direção do cinema suspendeu todas as permanentes ingressos de cortosia. É, o cara tá lá. Não era o cara da Sarah que ficava lá controlando. É, a Dona Irã, é isso aí. É isso aí. Vai ser o tema da Expo São Roque, a Dona Irã Barbosa. Valeu, pessoal. Obrigado, Zé Fernando. Obrigado, Zé Balaio. Opa, eu que agradeço. Obrigado, Spoletinho. Amanhã a gente tá aí com mais uma edição. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.